1 Coríntios 13, 1 e 10 Amor, o amor, é o dom supremo E eu posso a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente Começando aqui Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como um bronze que soa como um símbolo que retina Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé a como transportar montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribuer todos os meus bens entre os pobres Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, o amor é venido, o amor não arde e ciúmes Não se ufana, não se soberbece Não se conduz inconvenientemente Não procura seus interesses e não se exaspera Não se recebe o mal Não se alega com a justiça Mas recusija-se com a verdade Tudo sofre, tudo creio, tudo espera Tudo suporta O amor jamais acaba Glória a Deus O que é que eu falo que Deus fala? O amor não arde e ciúmes O amor não se exaspera O amor não se exaspera O amor não cumpre os seus próprios interesses Glória a Deus O amor não arde e ciúmes O amor não se exaspera O amor tudo sofre, tudo creio, tudo suporta O amor jamais acaba Glória a Deus